Norte Notícias. Oferecimento Drogaria Minas Brasil. Vender barato é tradição. O STF, Supremo Tribunal Federal, retoma nesta semana discussões sobre a descriminalização ao aborto até 12 semanas de gestação. A CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, tem um posicionamento claro contra a descriminalização da prática e um abaixo-assinado está sendo feito. Na paróquia da Sagrada Família, iniciou a campanha para recolhimento de assinaturas contra a descriminalização do aborto. Os cristãos católicos defendem a dignidade da vida humana. Maria Helena Canabrava e Francisco Matos justificam o porquê são contrários à liberação do aborto. Assinei para abrir assino quantas vezes for necessário, porque eu sou totalmente contra o aborto. Nós não temos direito de tirar a vida de um inocente que ainda nem nasceu. A gente como católico, religioso, a gente tem que estar a favor da vida e não contra. Sou totalmente a favor dessa campanha contra o aborto. Rapaz, a gente como cristão, acima de tudo, como cidadão e como cristão, eu acho que a gente não pode jamais aceitar que o aborto seja tratado com tamanha naturalidade. Eu acho que a partir da concepção, Deus concedeu àquela pessoa, a pessoa da pequenez, a vida. E a vida está acima de qualquer coisa. A vida está acima de tudo. Jesus, ele prega a vida. E nós, como seguidores de Jesus, jamais podemos aceitar que a vida seja tolhida de uma pessoa indefesa, de uma pessoa que não tem a menor condição de se defender. E nós, como cristãos, como cidadãos, nós temos que levantar a nossa voz em defesa dessa pessoa lá que está totalmente indefesa. A campanha está sendo mobilizada em toda a diocese. O Elton Oliveira Neves coordena a pastoral familiar e destaca o trabalho em januária, especialmente na paróquia a qual representa. Nós, como igreja e a nossa paróquia Sagrada Família, não podíamos ficar isentos desse trabalho, porque esse trabalho é um trabalho de toda a igreja, toda a nossa diocese está envolvida nisso. E a pastoral familiar está encabeçando esse trabalho, juntamente com as demais pastorais de nossa paróquia, de nossa diocese, para que esse estatuto, ele seja aprovado. Então, nós estamos colhendo a assinatura, nesse mês de agosto, para que isso possa ser encaminhado para Brasília, para o Congresso Nacional, para ver se esse estatuto seja aprovado. Então, é uma campanha de toda a igreja. Nós estamos começando agora, nesse mês de agosto, e será intensificado na Semana Nacional da Família, que começa no próximo domingo, dia 12, até dia 19. Mas, é um trabalho de todo o que estão. Todo aquele que defende a vida deve participar dessa campanha. Então, assim, nós conclamamos a toda a comunidade a participar, nos ajudar nessa bandeira, porque nada mais é do que defender a vida. Atualmente no Brasil, a interrupção da gravidez é considerada legal somente em casos de estupros, de gestação de fetos anencefalos, ou caso a gestante esteja correndo risco de vida. Assim como outras instituições, a CNBB defende que o embrião é um ser vivo a partir da concepção.